Jason Weverman é um músico que tocou em duas das maiores bandas grunges, o Nirvana e o Soundgarden, e que depois acabou entrando para as forças especiais do exército americano. Ele também é conhecido como o cara que pagou a gravação do Bleach, o primeiro álbum do Nirvana, e que nunca mais viu esse dinheiro de volta. Hoje a gente vai conhecer sobre esse cara que tem nada mais, nada menos do que o Nirvana e o Soundgarden no currículo. A gente vai ver como foi a passagem dele nessas duas bandas e também os seus outros projetos. Para o vídeo de hoje eu usei principalmente a biografia do Nirvana, o Mais Pesado que o Céu, e também a do Chris Cornell, e se tu quiser comprar algum desses livros eu vou deixar o link aqui na descrição. Olá, tudo bem? Meu nome é Yara, e antes de começar eu queria te pedir para se inscrever no canal para continuar acompanhando essas histórias de bandas que fizeram e fazem parte da nossa vida. Nascido no Alasca em 1967, Jason Weverman se mudou para Poulsbo, em Washington, ainda criança, após seus pais terem se separado e a sua mãe ter se casado com um ex-militar da Marinha. De acordo com a meia-irmã do Jason, a mãe deles era extremamente deprimida, tinha um gênio artístico e era alcoólatra. E o Jason e a irmã aprenderam desde cedo a se cuidarem sozinhos. Após o incidente que o Jason e o amigo explodiram o banheiro, a avó do Jason o colocou na terapia para ele lidar com seus problemas emocionais. O Jason começou a tocar violão nas sessões de terapia. Ele inicialmente pegou os violões que tinha na sala do terapeuta e começou a tocar. E o terapeuta começou a tocar com ele e achou uma boa para o Jason começar a se abrir um pouco mais. E durante o colégio ele passou a tocar em várias bandas. Mas ele ficou conhecido na cena rock de Seattle por ter sido o segundo guitarrista do Nirvana, vaga que conquistou-se valendo da amizade que tinha com o então baterista da banda, o Chad Shannon. O Jason já tinha tocado em bandas anteriores com o Chad e tinha uma reputação de excelente guitarrista. Com o Jason no Nirvana foi a primeira vez que a banda contou com quatro integrantes. Embora ele não tenha tocado com o Nirvana no seu álbum de estreia, o Bleach, foi ele que financiou as gravações. Ele pagou 606,17 dólares e recebeu em troca o seu nome nos créditos. E a banda nunca lhe devolveu dinheiro. Ao longo de 89, o Jason excursionou com o Nirvana pelos Estados Unidos e ele também tocou no Lame Fest, que é um evento da gravadora sub-pop, isso no dia 9 de junho. Eles faziam a abertura para o Mudhoney e para o Ted, que eram as duas maiores bandas da sub-pop. E esse show marcou o lançamento oficial do álbum Bleach. Nesse mesmo mês, o Jason fez suas duas únicas gravações como integrantes da banda. Um cover do You Love Me, do Kiss, e uma versão embrionária da música Dive. O cover do Kiss foi lançado em 1990 no álbum Tributo Hard to Believe, a Kiss Covers Compilation. E Dive foi lançado em With The Lights Out, o box set do Nirvana de 2004. Quando Nirvana estava em Massachusetts, rolou o primeiro conflito entre o Kurt e o Jason. O Jason tinha levado uma garota para casa depois da apresentação, o que era visto como uma coisa meio de mau gosto pelo resto da banda. Tanto Kurt quanto Christ, eles tinham uma postura bastante rígida com relação à fidelidade, tietes. Eles não viam com bons olhos um músico que estivesse em uma banda em função de garotas. Na verdade, o Kurt e o Jason, eles jamais haviam se dado bem, porque em diversos sentidos, os dois eram muito parecidos. Ambos tinham tendência a se isolar e ficar remoendo sozinhos, e cada um se sentia ameaçado pela solidão do outro. O Jason, ele tinha o cabelo comprido, encaracolado, que ficava agitando enquanto tocava. E Kurt disse que achava isso irritante, embora ele fizesse os mesmos movimentos com a cabeça. O Jason representava uma parte do Kurt que ele não queria ver refletida. Embora o Kurt compusesse todas as músicas da banda e se queixasse dessa questão, ele não permitia que os outros caras da banda contribuíssem. Ele não queria abrir mão de nenhum controle. Certa vez, Kurt pediu que o Jason criasse novos solos de guitarra, mas quando o Jason fez, o Kurt agiu como se ele tivesse roubado seu papel. E em vez de eles conversarem a respeito, até gritar um com o outro, eles se puseram carrancudos e indiferentes. Em Nova York, em 18 de julho, a banda apresentou um show no Pirâmide Club. Era a apresentação de mais alto nível até então, diante de um público da indústria que incluía o Sonic Youth e os ídolos do Kurt. No entanto, o desempenho ficou comprometido quando um bêbado subiu no palco, ficou gritando no microfone, derrubou os equipamentos da banda. Então, o Jason jogou o cara para fora do palco e pulou também fora do palco para escurraçar o cara. E no dia seguinte, o Kurt decidiu demitir o Jason. Eles estavam hospedados em Nova York. Kurt decidiu que o Jason estava fora da banda, embora, como era típico de seu estilo não confrontador, não anunciasse isso a ninguém além do Christ. Ele simplesmente disse para os outros integrantes que a excursão estava encerrada e que eles estavam voltando para casa. A banda cancelou o equivalente a duas semanas de apresentações. A viagem de vã de volta para casa foi infernal. Ninguém disse uma palavra durante todo o percurso. Eles dirigiram de Nova York para Seattle sem parar, só parando para abastecer o carro. Fizeram um percurso de quase 5 mil quilômetros em menos de três dias. O Kurt jamais disse para o Jason que ele estava demitido. Ele simplesmente não o chamou mais. O Chris Novoselic disse ao New York Times que eles fizeram ótimos shows com o Jason, mas o clima logo azedou. O Jason não conseguia se abrir e se conectar com os outros. Em muitas das longas viagens, ele só ficava na dele, quieto num canto, e isso era meio frustrante para os outros caras na van. Ainda em 89, outra banda da região estava a pleno vapor. O Soundgarden já tinha lançado os EP's Screaming Life, FOP e o álbum Ultra Mega Ok e o Louder Than Love. E foi logo após o lançamento do Louder Than Love que o baixista Hiro Yamamoto decidiu deixar a banda. Com a saída do Hiro, do Soundgarden, a banda começou a buscar um outro baixista. Um dos que fizeram o teste foi o produtor de Akendino, que era amigo dos caras do Soundgarden, e acredita que o deixaram fazer o teste apenas por educação. Outro que fez o teste foi o Jim Tillman, da banda U-Man. E quem fez o teste e foi rejeitado também foi o jovem Ben Sheffer. Por fim, eles escolheram Jason Everman para substituir o Hiro Yamamoto. O Jason tocou no cover do Soundgarden de Come Together dos Beatles, que apareceu no EP chamado Loudest Love. Ele também apareceu no vídeo caseiro de Louder Than Live. Mas a personalidade do Jason também não funcionou no Soundgarden. Ele era um sujeito infeliz, disse o Eric Johnson, hold da banda. O primeiro cara que ouvia destruir equipamentos e arremessar longe seu baixo, verdadeiros acessos de raiva. Depois dos shows, ele sentava na parte de trás da van com os fones de ouvido. Ele não interagia nem conversava com os outros. Ele estava sempre ouvindo rap, hardcore ou coisas assim. Não que os demais fizessem um estilo despreocupado, mas eles eram engraçados e carismáticos, e Jason não parecia feliz. E como o Chris Cornell disse, o santo não batia. Em vez de deixar a coisa azedar de vez, eles despediram o cara. Nessa época, o vocalista do Mother Love Bone, o Andrew Wood, que morava junto do Chris Cornell, faleceu. Tal fato levou o Chris a fazer um balanço do tipo de pessoa que ele queria estar por perto, o que pode ter influenciado na decisão de demitir o Jason. Depois, eu meio que passei a me preocupar com os relacionamentos que tenho com pessoas que considero importantes, em vez de perder meu tempo com outras que não levam a lugar nenhum, que estão apenas vampirizando energia, sugando o que possa ser sugado de você. Isso me ajudou a diferenciar os dois, e definitivamente me tornou um pouco mais agressivo para evitar esse tipo de gente. O Jason ficou arrasado com a sua demissão, mas não tinha nada que ele pudesse fazer para que mudassem de ideia. O Jason era um músico muito talentoso, e ele estava totalmente disposto a se igualar aos outros em termos de intensidade no palco. O problema era o fora do palco, e a demissão dele teve a ver com como ele era fora do palco. Por fim, o Jason se mudou para Nova York, onde ele arrumou um emprego no estoque da Caroline Records. Também chegou a tocar em mais algumas bandas, mas notavelmente em uma de São Francisco chamada Mind Funk. Antes de entrar para o exército em 1994, o Jason se tornou membro dos Rangers, uma tropa de elite do exército dos Estados Unidos, e depois ele se juntou às forças especiais, uma tropa ainda mais de elite. Ele se tornou um boi na verde, e teve uma atuação destacada no Afeganistão e no Iraque. Depois de ele obter sua dispensa honrosa em 2006, ele voltou a estudar, se tornando bacharel em filosofia pela Universidade de Colômbia. O Jason apareceu brevemente num documentário de 2010 sobre o leme do Motorhead, onde ele descreveu o Motorhead como uma boa música para a guerra. Em 2017, montou uma banda com veteranos de guerra chamado Silence and Lights. Os lucros da banda são dedicados a ajudar membros da comunidade de operações especiais, militares e socorristas. Quanto ao Soundgarden, eles finalmente chamaram o Ben Schaeffer para substituir o Jason. Curiosamente, o Ben Schaeffer também tinha tirado uma passadinha no Nirvana antes. Ele chegou a sair em turnê com o Nirvana, supondo que tocaria guitarra solo, mas não foi o que rolou. Ele tocou com o Nirvana só uma vez durante uma passagem de som, e no fim ele ficou encarregado de vender camisetas. Na biografia Come As You Are, o Kurt disse se arrepender pelo bem não ter sido efetivado, e que mesmo ele sendo meio louco às vezes, era melhor isso do que um metaleiro temperamental. O metaleiro temperamental a quem o Kurt se referia era o Jason Everman. E é isso aí, diz aí se tu já conhecia a história do Jason Everman, e aproveita também para se inscrever no canal. E continua acompanhando os vídeos aqui do canal, que tem muita coisa relacionada às bandas que eu falei aqui hoje. Valeu!